Tem uma relação de muito tempo com o Fio da Navalha, com o pessoal, com o Fabiano, com a Carla, que é um pessoal que está sempre por perto das manifestações da produção cultural, da produção artística de Pelotas, de todas elas. Mas eu acho que da música, claro, como é o meu meio, é onde eu me encontro mais com eles. Já conheço a Fabiana há mais tempo, a Carla conheci recentemente. Mas promover uma exposição dessas, para mim, eu acho que a coisa mais relevante numa exposição como essa, é a aglutinação das pessoas. Todo mundo sabe, todo mundo sabe o que um e outro façam. A gente sabe quem é a Marcela, a gente sabe quem é o Paulinho, sabe quem é o Igor, sabe quem é... O Jucá, toda essa galera, né? A gente sabe quem é, todo mundo, entende? Só que a gente não se encontra. Cada um está fazendo o seu trabalho, fazendo a sua correria, e a gente não se encontra. Claro, se encontra eventualmente em algum projeto, em alguma coisa assim. Mas tu ter um momento como esse, onde agora mesmo, está chegando o Jucá, o Dijan estava aí, a Marcela já está aí desde cedo, entende? E muito mais gente vai ver, olha, o Benjamin, que também está na exposição. Ah, o personagem aí, claro, que maravilha, que maravilha. Entende? O Haroldo, todo mundo que produz cultura, a Ana, que é da organização lá do 7 Entravecer. Enfim, é uma maneira de reunir as pessoas. Isso é muito importante. Isso é muito importante, para que uns vejam o que os outros produzem, para que isso sirva como um fator de multiplicação, para que isso sirva como um fator de, sei lá, de fazer as coisas acontecerem mesmo, de fazer essa roda girar. Sim. Gil, muito obrigado pela tua colaboração com o nosso Quintinho Cultural. E tu também conta conosco sempre que tu precisar falar sobre o teu trabalho mais, uma apresentação que tu tiver. A gente tem dois espaços aqui no nosso site e também na Rádio Com toda terça-feira com a nossa colega, Jânio Oliveira. Rádio Com também é, a gente se sente sempre em casa. Ah, nós também. Então está tudo em casa, ótimo. Obrigado mesmo.